Na intricada trama da medicina medieval, uma época em que a ciência e a superstição frequentemente se entrelaçavam, emergiram remédios que hoje podem nos parecer não apenas estranhos, mas profundamente repulsivos. Este período histórico, marcado por uma compreensão limitada da anatomia e da fisiologia humanas, deu origem a cinco remédios particularmente notórios por suas características bizarras e métodos de aplicação peculiares. Um dos remédios mais singulares da história é o Mitridate, uma panaceia que se acredita ter sido concebida por Mitridate VI, rei do ponto, uma região que corresponde à atual costa sul do Mar Negro, na Turquia. Este antídoto contra uma vasta gama de venenos era composto por aproximadamente 65 ingredientes distintos, destacando-se entre eles a carne de víboras, tida como um potente agente curativo. A meticulosa preparação desta mistura reflete o avançado conhecimento medicinal da época, ainda que sua eficácia real permaneça mais no campo do mito do que da comprovação científica. Contudo, a fama do Mitridate atravessou séculos, tornando-se um símbolo da eterna busca da humanidade por remédios universais. Outro remédio intrigante era o uso de pedras de bezoar. Essas formações encontradas no estômago de cabras e outros ruminantes eram altamente valorizadas por suas supostas propriedades mágicas e curativas. Acreditava-se que a ingestão ou simples posse de uma pedra de bezoar poderia curar envenenamentos e uma série de outras aflições. Este remédio destaca a fascinação da época por objetos naturais raros e suas potenciais aplicações medicinais. O xarope de cicuta, apesar de sua origem venenosa, era outro remédio empregado com a esperança de curar doenças variadas. A cicuta, conhecida por seu papel na morte de Sócrates, era administrada em doses extremamente controladas, numa prática precária que caminhava na tenue linha entre a cura e o veneno. Este remédio reflete a perigosa experimentação médica da época, onde a distinção entre remédio e veneno era frequentemente obscura. A mousse de lesmas, um remédio medieval para o tratamento de inflamações e infecções da pele, incorporava lesmas esmagadas como ingrediente principal. Esta base era frequentemente combinada com outros componentes, tais como gordura animal, para criar uma pasta mais consistente e aderente quando aplicada às feridas ou áreas afetadas. Aditivos como sal, vinagre e até mesmo ervas medicinais, conhecidas por suas propriedades antibacterianas e cicatrizantes, poderiam também ser incluídos na mistura para potencializar o efeito curativo da mousse. Acreditava-se que essa combinação não só acelerava a cicatrização das feridas, mas também ajudava a prevenir infecções devido às propriedades antimicrobianas naturais de alguns dos ingredientes. A aplicação dessa mousse de lesma reflete a abordagem empírica da medicina da Idade Média, que buscava soluções nas propriedades naturais dos animais e plantas disponíveis em seu entorno. Por último, a mosca canina, um inseto que era moído e transformado em pó, era utilizada para tratar feridas e infecções. Acreditava-se que a aplicação deste pó aceleraria a cicatrização e preveniria a infecção, uma prática que ilustra o aproveitamento da biodiversidade em busca de soluções medicinais. Esses cinco remédios, com suas origens e aplicações peculiares, oferecem um vislumbre fascinante da medicina na Idade Média. Eles nos lembram das tentativas da humanidade de combater doenças e males com os conhecimentos e recursos disponíveis, por mais estranhos que possam parecer agora. Ao explorar o legado desses remédios medievais, somos convidados a apreciar o longo caminho percorrido pela medicina desde então. Se este mergulho no passado médico despertou sua curiosidade, mostre seu apoio com um like, compartilhe essa jornada histórica e inscreva-se para mais descobertas. Nas sombras da história, um dilema silencioso assolava corações e mentes, gerando sussurros nas vielas e preces nas catedrais. Em uma época onde o legado significava tudo, uma questão oculta conduzia muitos em jornadas de desespero e esperança. Olá, viajantes da história! Já se questionou sobre os desafios da infertilidade masculina na Idade Média? Como os homens lidavam com essa situação? Será que as mulheres eram sempre as culpadas? Venha desvendar esses mistérios conosco! Antes, já deixe o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Os Sussurros das Aldeias Nas ruelas estreitas das aldeias europeias do século XII, os coxichos eram constantes. Ele ainda não tem um herdeiro, questionavam-se olhando com suspeita para a casa do ferreiro. E naquela época, o papel de um homem não se limitava apenas à sua profissão. Ele também tinha a responsabilidade de continuar a sua linhagem. Nos mercados da França e nas feiras da Alemanha, era comum encontrar mulheres idosas trocando receitas misteriosas que prometiam solucionar o problema da infertilidade masculina. Em cortes reais, a ausência de um herdeiro masculino era uma tragédia silenciosa. Reis desesperados buscavam curas nas montanhas da Escócia ou nos vales da França, acreditando em maldições lançadas por rivais ou até mesmo bruxas. Em castelos pelo Vale de Loá, histórias circulavam sobre os reis que visitavam videntes à noite, procurando decifrar se haviam sido amaldiçoados ou se os deuses simplesmente não sorriam para eles. E enquanto alguns optavam por soluções místicas, outros buscavam conselhos médicos nas cidades árabes avançadas como Córdoba. Os remédios da avó Ah, as soluções caseiras! Quem não ouviu falar de infusões das ervas colhidas à meia-noite ou dos banhos de lua cheia recomendados por avós em aldeias da Irlanda? E nas feiras da Espanha? Vendedores prometiam amuletos e poções que continham a essência da virilidade. Se funcionavam ou não, muitos sorrisos eram compartilhados ao redor da fogueira ao recontar tentativas engraçadas e, por vezes, constrangedoras. O dilema da nobreza Nobreza e linhagem sempre andaram de mãos dadas. No coração da Inglaterra, castelos majestosos como os em Warwickshire ecoavam com os dilemas de senhores e damas temendo pelo fim de suas linhas dinásticas. Será que o problema está com ele ou com ela? Ponderavam-se em salões iluminados por tochas. Nas cortes de Paris e nos salões de Veneza, os bailes tornavam-se palcos de observação e especulação. E não era incomum que casais nobres buscassem a consultoria de médicos viajantes que traziam consigo conhecimentos exóticos de terras distantes, como a Índia. A Igreja e os Testes Divinos A influência da Igreja na Europa medieval era indiscutível. O Vaticano em Roma frequentemente abordava questões da vida diária e a infertilidade não era exceção. Era vista por muitos como teste ou punição divina. Algumas famílias em desespero viajavam para locais sagrados, como Santiago de Compostela, na Espanha, esperando que uma peregrinação pudesse ser a solução para seus problemas. Enquanto isso, monges em mosteiros, como os de Sclune, na França, eram frequentemente procurados para oferecer orações, bênçãos e conselhos sobre o assunto. Sátiras nas tavernas As tavernas! Refúgios de humor e escárnio. Em tavernas desde Lisboa até Moscou, trovadores e bardos encontravam nas histórias de infertilidade um manancial para suas sátiras. Ele tentou de tudo, até dançar sob a lua. Cantavam arrancando risadas da plateia e enchendo os ambientes com música e chacota. Muitas dessas canções, originadas nas beiras dos rios da Hungria ou nas planícies da Polônia, tornaram-se populares e viajaram pela Europa, servindo como lembrete cômico da universalidade do dilema. Os sábios e suas teorias As universidades emergentes da Europa medieval, como aquelas em Oxford ou Salamanca, tornaram-se centros de discussão e aprendizado. Acadêmicos imersos em seus manuscritos e textos antigos discutiam fervorosamente as possíveis razões da infertilidade. Alguns, influenciados pelos ensinamentos de Aristóteles e outros filósofos gregos, apontavam para desequilíbrios nos humores do corpo. Outros, olhando para o céu noturno dos observatórios da Andaluzia, na Espanha, se perguntavam se os planetas tinham alguma influência nesse enigma da natureza. Guerras e herdeiros A falta de herdeiros não era apenas uma questão pessoal, mas também política. Em campos de batalha que se estendiam desde a Normandia até o coração da Boêmia, líderes e cavaleiros, temendo não ter descendentes, adotavam estratégias arriscadas para solidificar seus legados através de feitos heróicos. Se não posso ter um filho, pelo menos morro como um herói, proclamavam, enquanto penduravam seus escudos em castelos como o de Carcassonne, da França. Essa mentalidade muitas vezes moldava a geopolítica, com alianças e tratados sendo influenciados pela busca de legítimos herdeiros. As soluções inusitadas Na busca desesperada por respostas, a humanidade mostrava sua criatividade. Em cidades costeiras da Itália, histórias contavam de homens que buscavam o poder rejuvenescedor das águas do mar. Casamentos arranjados tornaram-se uma prática comum, com alianças formadas na esperança de que uma nova parceira pudesse ser a chave. E na Dinamarca, diante da incerteza da linhagem, reconhecer filhos fora do casamento tornou-se uma prática menos tabu, garantindo a continuidade de nomes e legados. O veredito dos anos À medida que a Europa avançava para o fim da Idade Média e o início do Renascimento, o entendimento sobre a saúde e o corpo humano crescia. Médicos em Florença e os boticários em Antuérpia começaram a estudar mais de perto as causas da infertilidade, lançando as bases para a medicina moderna. As histórias e soluções misteriosas do passado começaram a ser vistas com um olhar mais cético. No entanto, a fascinação pelas jornadas, lutas e triunfos daqueles que enfrentaram esse dilema continuou a ser compartilhada, desde as praças de Atenas até os salões de Estocolmo. Nas trilhas do passado aprendemos que por trás de cada segredo há uma lição. A humanidade sempre encontrará maneiras de rir, amar e preservar mesmo diante do inexplicável. E o que você achou do vídeo? Deixe nos comentários! E não sai daqui sem deixar o seu super like que ajuda demais o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho